Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, eu tô com 4GB de RAM e consegui entrar aqui, cara, consegui entrar no servidor, mano, como assim, mano, eu tô com 4GB de RAM, cara, bom, pode travar, pode acontecer alguma coisa, mano, então fique ciente disso, tá ligado? Então bora aí começar, provavelmente vai ser SD, quem é esse cara aqui, mano, só dá o papo aí, tiozão. Tranquilo, mano, o que tá acontecendo aí, mano, a cidade tá agitada, tô vendo a polícia lá no canto lá, tá ligado? É um spam ali, mano? É, então, mano, tu vai com aqueles PM lá, tá ligado? Tá meio esquisito o que aconteceu lá, mano? É, sim, pô. Tô achando que vai ter mandado hoje, hein? Vai ter mandado hoje? É, tem que ver, mano. Tem PM ali, né, mano? Eu fiquei sabendo que tem... Tô sabendo que tem prefeito na cidade agora, mano, você sabe qual é o nome do prefeito? Heider. Não, meu amigo, deixa eu ver. Pô, chinelo, mano. Chinelo, presidente? Eita, porra, o cara ali, mano. O cara foi meio que atropelado ali, mano. Deixa eu ver se o cara tá bem ali, mano, calma aí. E aí, mano, tranquilo, tranquilo. Tá vivo aí, velho? Alô, velho, tá vivo? Alô? Ei. Alô? Alô? Ei. Tá vivo? Alô? Ei. Alô? Não quer. Ai, ai. Alô, mano. Caralho, mano, o carro passou em cima de você aí, mano. Você tá bêbado? Fica esperto aí, mano. O cara passou... O cara passou bonito por cima de você aí, você parece que tava vegetando aí, velho. Cuidado, hein, mano. Chama o Samu, mano. Vou chamar o Samu. Você quer o Samu ou já chamou? Já chamei. Demorou, mano, demorou, vou lá, velho. Caralho, a polícia ali, mano. Rapaziada, tem um negócio seguinte, mano. Tem muito tempo que eu não entro no servidor. Então, o que que acontece? Ah, meu corvette, hein? Muito tempo que eu não entro no meu corvette, hein? Porra. Olha a criança aí, hein? E é o seguinte. Nossa, eu tô de pé de pato dirigindo, mano. Se a polícia me para, eu tô fudido. E ela tá aqui na frente. E é o seguinte, mano. Cara, eu não tô acreditando que eu tô 4GB de RAM jogando GTA, mano. Não faz sentido isso, cara. Na real. Certeza que é o SSD que tá deixando eu jogar, velho. Se não fosse o SSD, eu acho que não tava nem aqui. Mas mesmo assim, vai ter umas travadas. Ó, vai ter umas quedas de FPS. Eu vou sair um pouco aqui, porque tá tendo uma bagunça. E isso vai fazer o FPS cair. Vamos ficar olhando pra eles ali. Por enquanto o sinal tá verde. Aí ele foi verde. Vamos vazar daqui. Eu tenho que trocar essa roupa. Eu tenho que encostar aqui rapidão, rapaziada. Que meu telefone tá tocando. Então, rapidinho. Dá o papo, mano. Dá o papo. O que que você quer, mano? Tô ligado, tiozão. Vai fazendo uns corres e as fitas que a gente consegue pegar um desse aqui, né? Qual é o nome desse seu carro? Isso aqui é um Corvette, mano. É. Isso aqui custa isso aí? É o que, mano? Não entendi isso. Tá gago? Quanto é que custa um carro desse aí? Cara, eu paguei 2 milhões e 800 mil, mano. Tô vendo que você tá motorizado aí, mano. Cê pagou quanto nessa motoca foda aí? Paguei 1.300 e pouco lá. Humilde, humilde. Dá pra comprar umas 1.000 dessas aqui, hein? Esse carro aí. Dá pra fazer uma frota, né, mano? Deixa eu ir lá, mano. Tô atrasado, mano. É. Tá beleza aí, valeu. É nóis, mano. Rapaziada, então, como eu tava falando com vocês, mano. Eu fiquei muito tempo sem entrar no servidor. O que acontece quando você fica muito tempo sem entrar no servidor? Você perde a... A... Tipo, a... Tipo, como é que eu posso explicar? Cê... Cê meio que... Se você for de alguma facção, você sai. Porque é tipo inatividade. E como eu tô jogando historinha, você quer roleplay? Provavelmente, eu não estou setado como milícia ainda. Então, pra me tirar essa dúvida, eu vou ter que ir lá na favela. Tá ligado? Vou ter que ir lá na favela pra ver se eu tenho minha casa ainda também. Porque quando você fica muito tempo sem entrar, você perde a casa, mano. Esse é o problema. Então, a gente tem que ir lá, resolver a parada da casa. Mas eu já entrei em contato com o cara lá da milícia, que agora tem outro chefe, né? E... Vamos ver, vou ter que ir lá ver, mano. Eu tô com o negócio de tartaruga ali, tá ligado? Eu tenho que ir lá no local e pegar o trampo de... De milícia de volta. Eu não sei se eu vou conseguir pegar, tá ligado? Se eu conseguir pegar, eu ainda tô, né? Praticamente. Mas vamos ver lá. Tem que ir lá ver a casa. Tem que tirar essa roupa aqui, que eu tô com roupa de mergulho. Não faz nenhum sentido. Ai, porra, de sinal. Eu não tô passando sinal porque tem a polícia ali atrás, mano. E eu vou devagarzinho aqui, porque aqui vai ter aquela favela, né, mano? E aí o FPS vai cair bastante por causa da memória, velho. Que eu não faço ideia porque que eu tô conseguindo jogar mesmo com 4GB de RAM, né? Mas eu faço, né? Ó, mas aqui vai dar uma... Uma travada. Tá, deixa eu... Deixa eu ir na favela. Acho que se eu for gravando pra lá, tá usando mais memória ainda. Então, deixa eu ir lá na favela. Assim que eu chegar lá, eu volto com vocês, demorou? Ó, cheguei aqui na favela. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Cara, eu cheguei aqui e dei uns pipocos ali na frente, mano. Então a gente tem que ficar esperto. E tem membro novo na milícia que o cara me falou, mano. Então a gente tem que ficar esperto que o cara pode me ver. Achar que eu sou, né? Estranho, alguma coisa. E meter um tiro na minha cabeça aqui, tá ligado? É foda, mano. Não pode deixar que a gente vai voltar. Mas, como eu falei, isso aqui é roleplay, mano. Isso aqui não é historinha marcada. É... Ah, não. Não é que não, mano. O que eu tô subindo aqui? Eu sou um player igualzinho a qualquer um, cara. Então, se eu fiquei muito tempo sem entrar... Ih, rapaz. Tiraram daqui, mano. O local da gente trocar. Fudeu, hein, rapaziada. Eu não sei agora onde é que pega o trampo da milícia. Se for ali, eu não consigo mais pegar. Agora vamos tirar uma outra dúvida. Vamos subir a favela, mano. Eu tenho uma casa aqui. Vocês estão ligados, mano. Vamos ver se eu tenho uma casa ainda, velho. Eu tenho que tirar essa roupa. Por favor, a casa é minha, mano. Se não for a minha, eu vou expulsar o cara dessa casa. Certeza. Você pode ficar tranquilo que eu expulso. Porque eu sou da milícia e não sou. Tipo... Eu sou um, agora, por enquanto, contratado. Como eu fiquei muito tempo sem entrar. Mas eu sou da milícia ainda. Todas as coisas que a milícia for fazer, eu vou fazer também. Porque eu vou ser um contratado. Por enquanto. Até eu voltar novamente. É porque realmente eu não sabia que o meu jogo ia rodar com 4GB de RAM, mano. Me fala quem consegue jogar GTA com 4GB de RAM, mano. Eu não estou entendendo porque está rodando aqui, 4GB de RAM. E eu estou subindo devagarzinho aqui para não travar muito, tá ligado? Chegando aqui na minha casa. Minha casa era 7, tá ligado? E eu nem avisei que eu estou subindo, né? Os caras me veem aqui. Estou fudido. Minha casa era essa aqui de baixo, aqui, né? 8, 7. Era 7 ou era 8 na minha casa? Interfone. Sua casa foi recusada. Sua entrada foi recusada. Era 7 ou era 8, mano? Vamos tentar o 8 aqui? Ah, é 8. Consegui subir na minha casa. A casa aqui é minha, então, mano. Cabo de pegar. Ah, está tudo aqui, mano. Eu deixei isso aqui, senhor. Desculpa estar incomodando você. Ixi, ixi. Quem está aqui, mano? Dá um papo aí, irmão. Opa! Calma aí, eu vou descer aí, mano. Porra. Ah, tudo bem, tudo bem. Opa, amigo. Tranquilo, mano? Deixa eu te falar. Opa, senhor. Você pode ir. Não, deixa eu te dar um papo aqui, mano. É... É que eu sou da milícia, tá ligado? É que eu estava viajando, aí eu voltei agora, mano. É só você entrar em contato aí com o capitão, aí. Com o chefe, aí, tá ligado? Que ele vai saber que sou eu, mano. Quem está entrando aqui no... Eu te envio aí o radinho de novo, aí. Depois eu entrei no radinho, mano. Eu só estou arrumando ali as coisas ali na casa, tá ligado? Tirar essa roupa aqui que já está foda, mano. Demorou? Não, estou tranquilo, tranquilo. Está de quem é, né? Está de tranquilo, tranquilo. É isso aí, mano. Só vou ali tirar a roupa ali, demorou? Mas, Belê, pode continuar aí. É nóis, é nóis. Pode trocar de roupa. Depois tem que saber o nome dos moleque aí, que eu não faço ideia de quem é esses caras, mano. Eita, porra. Outra, ele tomou a coronhada e caiu no chão. Puta, que pariu, velho. Tomou-lhe a coronhada, mano. Vou tirar essa roupa aqui que já estou ficando puto já com essa porra. ADR? Que porra é ADR, mano? O que é isso aqui, ADR? ADR? Não, essa aqui não, mano. E essa aqui é qual? Pô, rapaziada. Botei minha roupa aqui. Uma rosinha, tá bom. Place. Deixa eu desbugar. Ô, porra. Não, não é isso não. Desbugar a rosto. O cara estava branco aqui, mano. Aí, de boa. Consigo aí, então, com a minha roupa agora. Uma roupinha rosa. Depois a gente troca lá a roupa. Então, a casa ainda eu tenho, mano. Eu achei que eu não ia ter a casa. Então, a casa aqui eu tenho. Eu tenho minhas coisas aqui. Eu tenho dinheiro sujo. Deixa eu ver aqui, mano. Dinheiro sujo e eu tenho 35 mil. Aqueles 55 mil, mano. Aqueles 55 mil que eu tinha feito da tartaruga. Eu dei pra um cara, mano. Eu entrei e era... 6 horas da manhã. Tinha um cara aqui jogando, mano. Eu entrei só pra testar. Pra saber se eu ia conseguir jogar, mano. E eu fiquei tão... Fiquei tão louco assim, mano. Cara, pega essa porra esse dinheiro aí, mano. Eu dei pro cara, mano. Dinheiro. Cara, eu não tô acreditando até agora que eu tô conseguindo jogar 4GB de RAM, cara. Não faz sentido isso. Mas deixa eu ver aqui. Eu já falei 7 vezes. Tem 3 SMG aqui, mano. Caralho, eu tenho muita coisa, mano. Eu tinha esquecido, ó. Eu tenho uma AK. Tenho uma... Combate Pistol. 4 Combate Pistol. Ah, tiozão. Eu tenho coisa pra caralho aqui, velho. Shotgun, SMG, Stungan. Arma de choque, mano. Então demorou, velho. Vamos lá conhecer esses moleques lá, mano. Deixa eu ir ali em cima ali e ver quem cismando aí. Tá porra. O carro tava caído aqui e já não tá mais não, mano. Opa, cuidado. Os moleques acham que é polícia, tá ligado? Vamos ali em cima falar com eles ali, mano. Ô, irmão. Tranquilo, mano? Cheguei, 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 mano. Cheguei rapidão. Cheguei. Aí, deixa eu te dar um papo aí, mano. É que eu fiquei um tempo fora aí. Entrou quantas cabeças aí pra milícia, mano. Porra, pera aí. Acho que tá cheio aqui, hein. Tem muita gente aí já na milícia? Não, eu conversei com ele lá, mano. Conversei com ele lá, tá de boa. Tô esperando ele entrar aí pra falar com ele, mano. Ele não tá indo não, né? Tá indo no radinho não, né? Demorou, demorou, mano. Não, é que eu vim aqui pra saber se eu tava com a casa ainda, né? Mas minha casa tá ali ainda, então tá de boa. Ah, sim. Tô tranquilo, então. Deixa ele lá embaixo, lá, mano. Depois eu dou uma voltada aí. Demorou? Qual que é o seu nome, mano? Fechão, mano. Suave. É Cachota. Cachota, pode crer, mano. Meu nome é Tonhão aí. Qualquer coisa dá um toque aí, mano. Suave, é nóis. É nóis, é nóis. Falou. Quem é esse outro aí, mano? Opa, você é o Tonhão, certo? Exatamente, mano. Qual que é o seu nome, mano? Prazer, você tá conhecendo? Eu falei aqui com o chefe. É... Você pegou e falou que... Não tô entendendo, mano. Ele falou o quê? O chefe falou que... Se você quiser falar com ele, É só você depois ir no radinho, beleza? Demorou, demorou. Depois eu vou lá no radinho e falar com ele lá, vai. É nóis. Qual que é o seu nome, que não deu pra me ouvir? Henrique, Henrique. De boa, Henrique. Valeu. Fala aí, mano. Mas Sérgio, volta aí. Deixa ele no meu convertinho. Pá, muito tempo que eu não entro nele. Agora sim, a gente tá com a roupa respeitada. Não tem nada de legal. Deixa eu dar uma olhada no inventário. Que eu quero ir lá na cidade. Daquela travadinha básica. Mas... Tudo dentro do conforme, né? 4 GB de RAM. Não sei nem o que eu tô conseguindo jogar. Vambora. O foda é que eu não posso entrar no Discord. Porque eu tenho certeza que vai travar, mano. Se eu entrar no Discord, vai travar. O chefe me enviou outra resposta. Ele pegou e falou que tem vaga livre. Que já já ele tá entrando. Demorou, demorou, mano. Ô, deixa eu dar um papo aqui, mano. Eu não sei aonde que tá dando pra pegar o trampo da milícia, mano. Eu fui lá embaixo e não consegui. Onde que é, mano? Calma aí. Eu vou pegar esse carro aqui. Demorou, demorou. Vou atrás de você. Vai lá. Vai me seguindo aqui. O chefe já falou que já tem vaga sim. Então a gente já tá de boa aqui na milícia, mano. Eu pensei que eu tinha perdido a minha casa, tá ligado? É só isso que eu tava puto. Deixa eles atrás aí. Ai, caralho. Menos 50 mil. Só essa batidinha aí. Nossa, servidor tá lagado ou é eu? Eu acho que é eu, né? 4GB de RAM. Não sei nem como é que eu tô jogando ainda. Vambora ali. Tem muito cara novo aí na milícia, mano. Depois a gente vai entrar no Discord. Quer dizer, eu não sei como é que eu vou fazer, mano. Pra entrar no Discord e pra jogar ao mesmo tempo, tá ligado? O cara parou ou é lag? Ah, não parou. Cala aqui, cala aqui, cala aqui. Demorou, mano. Rapaziada, eu não sei se eu vou ter que cortar essa parte. Faz assim, sobe na moto dele aí, ó. Que ele vai te levar lá. Demorou, demorou. Bora fazer motocross aqui. É nóis, é nóis. Cuidado aí, mano. Eita, porra. Tá um pouquinho... Eita, caralho. É, a moto dele é de trilha, então ela sobe de boa aqui, mano. Ah, isso aqui que é RP, mano. Pega a moto de trilha e sobe. Não vai subir de 6G nessa porra, não, caralho. É nóis, deixa eu sair aqui. Aí. Eita, porra. Calma aí. É a moto, é a moto. Ficou um pouco pesada aqui. Aí, eu tô trazendo a moto como? Aí. Deixa eu ver aqui, mano. Ih, rapaz, legalizar a droga, mano. Os caras tão querendo legalizar como, mano? O 17 lá não foi eleito, porra. Onde é que é? Aqui em cima? Ah, se legalizar, a gente ganha muito dinheiro, não é mais? Deixa eu ver aqui, mano. Aí, é... Ih, rapaz, o que que... Ih, caralho, calma aí que tem muita coisa aqui agora, mano. Tem um atirador. Ih, rapaz, tinha que ver com o chefe, hein, mano. O que que tem pra mim aqui, velho? Qualquer um aqui, né? Apareceu os cargos. Apareceu, mano. Fala com ele qual é o cargo, mano, que ele botou pra mim. Eu acho. Acho. Acho o quê, mano? Não, não deu pra entender. Enquanto isso, porque... Ainda ninguém sabe o seu cargo, tá ligado? Tô ligado. Qual que eu pego aqui? Eu pego um atirador da milícia, porque ninguém sabe o seu cargo. Demorou, demorou. Atirador da milícia. Atirador da milícia ou braço esquerdo. Você vai ser braço direito ou esquerdo da milícia. Demorou, mano. Eu vou ficar com atirador aqui. Qualquer coisa eu troco depois, hein, morro? Isso, tá ligado? Depois eu converso lá com o chefe lá. Aí a gente desce. Aqui, ó, é a reserva aí, ó, que a gente tá fazendo. Demorou, né, tô ligado. Aqui, as maconhas aí, ó. Muito tempo viajando aqui e as paradas aí evoluiu, mano. Tem um radinho aí, ó. Se quiser pegar, pode pegar. Pode crer, errar de novo, pá. Apai, essas drogas aí tem a cor do meu cabelo, mano. Aqui, você pega pistola e aqui tá os nossos dinheiros aí, ó. Tá, pavio, hein. Olha aqui, aqui é o dinheiro aí que pode pegar em um dinheirinho aí. Caralho, o dinheiro tá porra. Isso daqui só foi tudo nossa equipe de hacker. Pode crer, mano. Agora a gente tem aqui de hacker. Isso daqui é a internet pro pessoal da favela, né, mano? Que a gente tá vendendo aí também, né? Com dinheiro cheio de maconha aqui, ó. Exatamente, mano. Caralho, dá pra comprar pistola. Tá, as paradas. Eu compro aqui agora. Pode crer, mano. Caralho, tá desenvolvidaço. É, rapaziada. Aquele pique, né, querido? Pegamos aqui o trampo de novo da milícia. Muito tempo longe. Vamos voltar lá pro nosso carro, mano. Tudo na favela toda hora, beleza? É, eu tô ligado. Os pessoal sempre estão entrando aí. Eu tenho que ficar preparado lá. Tenho que pegar minha roupa, pá. Aí, se tu quiser uma SMG aí, ó. Alguma arma aí, é só falar, hein. De boa, mano. Eu tô com as armas lá, tô de boa. Então, beleza? Tô descendo aqui, valeu. Falou. Opa, esqueci de pegar meu emprego. Pô, eu tô com o atirador da milícia, mano. Meu Deus, eu, o atirador da milícia? Como é? Ah, caralho. Não sei nem quanto tempo tá esse vídeo, mano. Rapaziada, acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui. Eita, porra. Vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho